A XYZ é a consolidação das empresas do lado C, todas as empresas que nós temos do lado C, debaixo de um mesmo guarda-chuva, de um mesmo prédio, no mesmo lugar, de forma que elas tenham mais sinergias, de que elas fiquem bem fortes. Temos 100 milhões de investimentos para ir para uma empresa de 600 milhões até 2014, 2015. Isso não seria possível se os interesses de todos os sócios não estivessem alinhados. É uma empresa que começa com 120 pessoas e mais de 2 mil colaboradores diretos e indiretos, uma carteira de clientes enormes, uma quantidade de eventos imensa para este ano já, mais de 40 eventos e um histórico e um know-how muito grande. É uma empresa de entretenimento ao vivo, que vai buscar trazer para a sua plateia e para as marcas que se envolvam com ela, uma experiência única. É uma união de talentos e de esforços para a construção, e aí já para a construção adiantada, da maior e mais importante empresa de eventos e entretenimento ao vivo no país. Antigamente o Brasil, nesta área, era extremamente pulverizada. Juntas, elas têm mais força para o cliente. A gente tem a área de shows, a gente tem a área de esportes, a gente tem a área de futebol, a área de moda, cultura. A gente pretende servir essas plateias, como a gente tem chamado atualmente, da maneira que elas nunca foram servidas anteriormente. A gente encara o nosso trabalho além do show, além do espetáculo, além do fórum. A gente quer trazer para elas a experiência de participar daquilo. A gente está fazendo um pouquinho da cultura do ABC, de cabeça, de visão, estratégia de comunicação para essa empresa, essa visão da comunicação para o entretenimento. Hoje a gente consegue oferecer consultoria para as empresas para investimento, expertise e uma empresa estruturada. Eu acho que o nosso trabalho na XYZ, nas redes sociais, é ajudar as pessoas a se comunicarem em função de determinado tema. A atuação da XYZ vai ser internacional, não só na América Latina. Ou seja, não é uma empresa que está começando do zero, é uma empresa que está começando da união de grandes empresas brasileiras, fazendo uma empresa parruda que vem para o mercado competir. A atuação da XYZ vai ser internacional, não só na América Latina, 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 não só na América Latina,